Fechou os olhos, vim andando. Vim andando, não pode ir, fecha o dedo, que eu tô vendo. Caraca! Abre os olhos. Bom dia, filho. Parabéns pra você. Obrigado pra mim. E volte aqui que meu coração tá batendo. Bom dia. Hoje é o dia do aniversário do Henrique. Seja bem-vindo ao canal. Se inscreve, ativa o sininho. Pede aí pra galera fazer esse favor no nome do Eterno. E agora, tudo escuro. Como é que a gente vai falar pras pessoas se tá tudo escuro? Vamos abrir a janela pra dar um bom dia. Bora. Vamos lá. São sete anos e sete anos não se completam todos os dias. Bom dia! Tá nublado? Tá nublado, eu não sei. Mas meu amor só cresce. O que é que tem a ver, né? E aí, filho? Como é a sensação de ter sete anos agora? Tô virando rapaz, cara. Eu sei. E aí? Quer voltar a ter seis? Quer voltar a ter cinco? Mas quando você ficar bem grandão, você vai querer ser criança de novo. De novo, sabia? Ou não. Será que não vai? Papai queria ser criança hoje de novo. Fala aí o que você vai ganhar de aniversário hoje. Um caixa de pirulito. Puppet. Não. Caixa de pirulito de Puppet. Gente, deixa eu contar essa aqui. Ontra eu cheguei pro Enrique e disse assim, meu filho, papai comprou pra você de aniversário uma caixa de pirulito. Sabe o que foi que tu respondeu? Pirulito não facilita a vida de ninguém. Aí depois a mãe dele olhou e disse assim, meu filho, essa foi boa, viu? Daí depois eu falei, eu sou o rei dos memes. É o rei dos memes. Gente, aí o presente dele foi que o tijona prometeu, foi o quê? Pegar pokémon. Dá uma rota pra ir caçar pokémon. E ele ficou feliz da vida. Fala aí, você tem que tomar banho já já, tomar café da manhã e caçar. Me ter o pai da cara. Eu quero ver ele em cima dessa bicicleta, rodar esse condomínio todinho, na busca incessante pelos pokémon. Vai aparecer o xerezarde, né? O xerezarde vai aparecer o xerezarde. Quem nunca foi igual A minha vida é fazer O bem vencer o mal Pelo mundo viajarei Tentando encontrar Pokémon e com o meu poder Tudo transformar Pokémon Pokémon Regalos eu tentarei Vai ser grande a emoção Emoção Pokémon Pokémon Bom dia Bom dia Bom dia Cadê a nenenzinha do papai? Cadê a nenenzinha do papai? Cadê a nenenzinha? Cadê a nenenzinha? Cadê o seu parabéns, seu irmão? Já? Olha aí, dá rádio de Deus, parabéns, filho Ontem eu te dei Ontem Doze horas da noite Oi, rapaz Oi, oi Ela tá com a mim A Simone é assim, ó A Simone, ela passa um dia sem tomar banho se puder Eu não passo Ela tá sem tomar banho Ainda bem que a galera me acompanha nas redes de ver, né? Graças a Deus Eu tô uma parra fodida E todo mundo tomou banho aqui Ela tá com... não, tô lhe queimando não Como se fosse a pessoa que nem banho na vida, né? Não, não Falei assim Que você passaria um dia se preciso fosse uma mãe Tô mentindo Não, não é o problema Se preciso for Não, se preciso for Mas você cria a precisão Ué? Esse é o problema Vamos numa café da manhã Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó Em off A gente não sabe, ó Aqui Olha o que o povo preparou aqui, ó E aí, presidente? Bora, presidente Já preparou tudo aqui, presidente? Dá, vai Pronto, vai ter a primeira festa de aniversário aqui hoje, ó Eu já vi a reação dele aqui, ó Filho, fecha os olhos E agora Tá todo mundo pronto aqui Tô ou não Peraí Vamos aí Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Vem andando Vem andando Não pode ir Fecha o dedo Que eu tô vendo Caraca Abre os olhos Que lindo Que lindo Gostou? Que festa mais legal Na pandemia Cinco pessoas Bom dia, gente Uau Você ganhou um bolo, cara Olha que deu aqui Hã? Aqui Moranguinho Um pokémon Um pokémon E aqui também tem um É uma Fita um bumbu, acho E esse bolo é de verdade Você sabia o tamanho? Não É de verdade Menino, você faz isso, né? Ei, você já agradeceu O tio João e a Tia Velho Vai dar um beijo nele Foi eles, ó Foi eles, hein? Foi eles, hein? Foi eles, hein? Ih, faz ela A Aninha é o quê? É que a Aninha é a minha bravinha Quando ela tá com a mãe dela Ela é zangada É Ó, qual é esse aqui, ó Esse é o Squirtle Squirtle, e esse? Charmão E esse? O Bassauro E esse? Totodile E esse? Charizard Charizard é o mais doido, né? E esse aqui, ó? Pikachu Olha aqui, ó Ó aqui, ó E esse aqui, ó Charizard Olha esse Ó, viu? Tu nem sabe Esse é a evolução da evolução Não, esse aí já tá na primeira evolução Então quer dizer Esse aqui, ó Esse aqui é o Miocard Não, pai Esse aqui é o Tatarucard O Corujá Não Esse aqui é o É o Catarucard Tá O Bassauro É o Pikachu Pikachu Tá Entendi tudo Olha, ó Sua irmã aí, ó Gostou Qual o Pokémon que tá faltando, filho? Raikouaza Qual é o Raikouaza? A Pokémon Ele olhou de longe Eu pensei Ele falou Isso no nome do Pokémon Pro tio Juan tá aí Ele falou Ele falou que tá faltando O negócio de um acento O que que era o acento? Não É acento Acento Gente, vou contar uma história pra vocês A Aninha aqui Ela morre em cima da Verônica Aí ela não é muito chegada a criança Mamãe Ela começou a latir, latir, latir Aí o Enri olhou Como foi que ele disse? Ô Aninha Ele era chato Aí o João Então ele falou Que todo mundo gosta de falar Que queria falar, né É Inclusive foi eu Aqui não, mãe O que? Aqui tem Ó Dois Pokémon fortes Aqui é Olha aí Tá vendo? Tá escondido Tá escondido o senhor Ei, será que o tio João E a tia Verônica Comprou um presente pra ti? Vai pegar o Pokémon Olha aí, ó Olha aí, ó Vai pegar o Pokémon Olha aí É o que tu queria? Acertou a cor? Acertou Eita, essa aí eu vou levar lá Pra sobrar, ó Cadê o Pokémon? Cadê o Obrigado, cara? Obrigado Ué Presta a linha aí Presta a linha aí Olha aí, que lindo Deixa eu te falar Tem que Tu vai deixar Tem que deixar Essa piscina aqui no Rio Pra quando tu vier Tu vai andar nela É Dá certo? Boa Ou lá na fazenda? Deixa na fazenda ou deixa aqui? Aqui E a Aninha, deixa aqui ou levar pra fazenda? É, deixa aqui Gente, e hoje é aniversário da Tininha Ela trabalha aqui com a Verônica e o Zônatas E a gente vai chamar ela pra cantar os parabéns junto com ele Acho que ela vai ficar feliz Vamos embora Filho, hoje é aniversário da Tininha Aquela que trabalha aqui também Vamos cantar os parabéns dela junto aqui, tá? Tá Vai lá Vem aqui, Tininha Vem Vem lá Ali, vai, vai Ele quer que você vá no aniversário dele Foi gostoso, hein, Tininha? É gostoso É pra cantar parabéns pra você Vá também, Tininha É, é Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Vila Vila é rir Vila de Lian Vila 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 Ó, foi só a primeira parte, só que daqui a pouquinho vai chegar o presente dele. A gente vai ver a reação dele, né amor? É, ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Daqui a pouco chega o presente dele, ele vai pirar. Chegou o que, mina? Gente, presente. Oi. Gente, nós estamos aqui na loja escolhendo um capacete. Ele não sabe o que ele vai ganhar ainda. Para esclarecer. Ele está experimentando um capacete aqui. Tem algum do Bob Esponja? Que ele gosta do Bob Esponja. Não tem. Nunca vejo. Não gosto do Bob Esponja. Vai. Acho que está lá. Você é bom. Ih, eu já aprendi. Entendeu? Vem aqui. Vem pra cá, Márcia. Vai pra onde, homem? Só tá no arredor de dois, mostra pra quem. Gostou desse? É, eu trouxe. Balança aí pra ver. Balança, vai dever. Balança. Olha, foi a... Agora vai botar até a touca. A touca de motoqueiro. Vai lá. Põe lá. Não, por quê? Então vamos ficar com esse? Eu acho que essa cor é bem legal. Então vamos levar isso. Isso também sai, tá? Dia de aniversário tem desconto? Ih, rapaz. O que, né? Você ia pedir o que pra mim? Um quadriciclo. Um quadriciclo? É. Tem que pedir o Papai Noel, né? Isso, mas o pior que eu acho que não dá pra ele trazer. Porque é muito pesado pra ele trazer no trenó dele. Tem gente que pede carro e ganha. Como é que vem no trenó? Mas por que você quer um quadriciclo? Você falou que o quadriciclo é pesado? É. Então por que um dia eu pedi uma bicicleta elétrica e ela era... Ah, mas ela é mais leve que o quadriciclo. O quadriciclo é grandão. Então vamos fazer o seguinte. Quero. Quando você fizer o aniversário de oito anos, aí eu te dou um quadriciclo. Combinado? A roda, mano. Por que agora? É só um pouquinho. Passa rápido. Falta pouco. Só um ano. Combinado? Mais tarde. Chegou o presente, aniversário do ENG. A pergunta é o seguinte. Como é que você vai tirar ele daí de cima? Você trouxe a rampazinha, foi? Não, eu tirei no braço. Não, conversa. É um incrível Hulk. Tirar o gesto dali também, né? Ah, tá. Ai, gente, que lindo. Isso é que ele vai pirar quando ele vê isso aqui. Tô forte, mas não tô tão forte. A carona é forte mesmo. É bom que vendo que ele não bate o papo, quando sai de cima do carro, pode sair com ele ligado, né? Pode. Andando um pouco de cima da carrozeria. Ó, que lindo. Caraca, mano. Vocês têm que ver o que eu comprei ali pra ele também. O capacete junto, ó. Bonito. Tá limitado. Tá na hora, viu? Vai cuidar. É que aí tem a festa dele, viu? Muito top. É nóis. Obrigado. Ó, escondi aqui agora. Pra ele não ver, porque ele tá lá dentro. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a reação dele. Onde ele tá chegando. Né, neninha? E eu vou mostrar pra vocês a reação dele. Oi, nenenzinha. Oi, piquezinha. Oi, oi. Oi, oi. O quê? É o pai do Henry. É o pai do Henry. E o pai dessa meninazinha também? Oi. Oi, minha simpatia. Obrigado. Não fala como é, tá, pai? Não vou falar. Você precisa andar de bicicleta com o capacete? Não, o capacete todo. Você quer ver? Fecha os olhos, Leda. Fecha os olhos. Vem cá. Deixa eu botar... Enchi. Não, deixa eu botar. Tem que soltar aí, ó. Tá, solta. Isso. Abre bem, isso. Pode puxar pra fora, puxa pra fora. Senão vai enganchar todas as orelhas. Não pode abrir, Leda. Não abre, Leda. Eita isso aqui, peraí. Pode ver. Olha aí, Leda. Não pode pegar no vidro do olho, tá? Não pode, não pode. Tem que pegar lá no cantinho pra subir. Aí. Maravilhoso, hein? Adorei. Meu Deus do céu. Que top, hein? Fala, meu povo. Já tá aqui fora. Preparado. E vamos entregar a surpresa pro Henrique agora. Fica ligado aí. Ele vai pirar. Aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui. Aqui, 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 aqui. Pode ser. Aqui, aqui, pode ser pra ele. Meu. Quem disse? Ah, gente. Ela é, ele que mandou de participar. Hã? Ela tá me dando pra descer. Quem disse? Isso é meu. Isso é meu. Vai. Desce aí, desce aí. Vai, papê. Desce aí. Dá um abraço pro papai. Peraí. Desce, papai. Desce, papai. Ó, tem que calçar a chineira, senão o senão aguenta pisar aqui. Desce. Vai doer seu pé. Papai equipando o piloto. Aqui, ó. A marcha aqui, ó. Tem que botar ela pra cá e pra frente, ó. Porque aqui ela tá no neutro. Ensina as letrinhas da marcha. Ensina as letrinhas da marcha, papai. Ó, neutro. Aqui é N é quando for parar. F é pra frente e Ré é pra trás. Tá no N. Sempre pra ligar a chave tem que tá no N. Entendeu, filho? Aí aperta aqui, ó. Aqui tá fechado. Aí, ó. Aqui. Liga. Não. 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 Devagar, devagar. Agora não. Calma. Ó, bota pra frente. E pra ele frear, amor? Agora tem que ser devagarzinho, ó. E pra ele frear, amor? Presta atenção. Presta atenção. Se você quiser uma corrida acelerar, você cai. Então frear é só soltar e aprear aqui, ó. Devagarzinho. Vai. Passa um pouquinho pra ele sair. Vai. Passa um pouquinho. Calma o piloto. O piloto vai passar lá na rua, qualquer coisa. Agora o papai vai socorrer o piloto. E aí vai dar certo. Primeiro precisa dar uma aulinha pra ele. Isso. Parou. Aí já pegou o jeito. Obrigado, galera, do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa boa. A gente tá legal. O coração que a gente ama, né? Parabéns, filhão. Feliz adversário. Tá bonzinho. Boa.